Se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui ó, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui pra receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal. E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias. Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera. É um bug muito louco que aconteceu na Torre do Ei, porra, a arena ficou paralisada, ficou travando, ficou pipocando, galera, insano. Eu não tinha visto isso ainda, meu parceiro William me chamou, ele tava travando a batalha com o camarada lá em cima, não sei se foi bug, não sei se foi hack. Eu só sei que ele perdeu a batalha por causa desse bug. Ele não conseguia jogar as cartas dele corretamente porque tá travando e o... o rei tá pulando igual o saci pererema, lando pra lá pra cá, comemorando. Já sabendo que porra ia conseguir a vitória, parada muito louca. Mas vamos ao que interessa, vamos ao vídeo do bug. Olha isso galera, a Torre do Rei pulando igual o saci pererema. E aqui embaixo o gigante já tá destruindo a torre dele, já levou de ralo e ele tá tentando jogar a carta, não consegue. Agora ele brotou, o gigante tá vindo o maguinho por trás. Olha isso, a tela congela, trava tudo e tá vindo aquele dragão dos infernos. Vai detonar o gigante, ele vai atorrar ele todinho, jogou o mineiro lá. E tá lá, o rei pula pra cá, pula pra lá, que bagulho louco, eu não tinha visto isso. Galera, não sei se essa porra é bug ou se é treta, eu acho que é treta. Agora já brotou o gigante dele ali, ele x suficiente, ele não consegue brotar as cartas. Parada sinistra e vamos lá, tá travando tudo. Olha isso, agora ele tá vindo com o mago ali, o camarada jogou a bolinha de fogo lá, levou o maguinho lá. Ele tem que jogar o mineiro ali pra poder tentar alguma coisa e tá lá. Tá pulando pra cá, pula pra lá, pula pra cá, pula pra lá, que bagulho tá louco. Olha isso, olha lá, elixir suficiente, ele tinha elixir ali, galera, porra, parada insana. E é isso daí que eu tenho pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!